Você sabia que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência? Muito bem, e eles estão procurando, inclusive, mais ajuda profissional. Então, é sobre este assunto que conversamos agora com a médica dermatologista, doutora Ana Rosa Magaldi. Doutora, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia, um prazer estar aqui com vocês. Não, um prazer é todo nosso aqui para falar desse assunto diferente, porque há um tempo atrás, falar que o homem procuraria procedimentos estéticos, o homem queria ficar mais bonito, isso aí não era tão ortodoxo assim, não é? Hoje já está mais aceito, hoje já está mais comum, né? A gente observa que ao longo dos anos houve uma mudança no comportamento desse público masculino e até uns anos atrás os homens procuravam os dermatologistas, mais com queixos de patologias, de doenças, enfim. E a gente vê que nesses últimos anos houve uma mudança nesse comportamento. E os homens, eles têm ficado cada vez mais veidosos, mais preocupados em envelhecer bem, em como cuidar da pele, né? Dos cabelos. Então, cada vez mais a gente nota um aumento desse público masculino buscando esse tipo de atendimento. Agora, doutora, dentro de um consultório, quais são os procedimentos que a gente pode falar assim que são os campeões ali de audiência ali na busca dos homens? Ó, o campeão de audiência, sem sombra de dúvida, é a toxina botulínica, né? O famoso botox, que é não só no público masculino, quanto no feminino também, e isso a nível mundial, é o procedimento estético hoje em dia mais feito no mundo. E os homens não estão fugindo a essa regra. Então, eles têm buscado cada vez mais a aplicação da toxina para aliviar a aparência, deixá-los com uma aparência mais descansada, menos preocupada, menos tensos, enfim. Então, esse é o campeão. E aí a gente vai ver, até assim na prática, para ilustrar e mostrar aí aos nossos telespectadores, o que a senhora nos traz aqui, é, aqui, primeiro, falando aqui sobre o processo do envelhecimento, que é a eterna briga de todos nós, homens e mulheres, não é isso? Sim, isso. Ninguém quer envelhecer ou se quer envelhecer, quer ficar bonitão, não é isso? É isso mesmo, é envelhecer bem, né? Envelhecer todos nós iremos. Mas existem alguns cuidados que podem ajudar, nos ajudar a envelhecer de uma forma melhor. Então, aqui, essa figura ilustra bem, com o passar dos anos, vão surgindo as linhas de expressão, que são essas aqui na região da testa, o famoso pé de galinha, o sulco entre o nariz e a boca e o acúmulo de bolsas na região abaixo dos olhos. Então, aproveitando o gancho que a gente estava falando da toxina botulínica, que é o procedimento mais feito hoje, ele vai atuar, basicamente, nas rugas de expressão, que são essas rugas que se formam aqui, então, nesse modelinho, por exemplo, na contração da testa, formariam-se linhas aqui, né? Na contração da área dos olhos, os pés de galinha e aquelas rugas que a gente tem entre as sobrancelhas, quando você faz uma expressão de bravo ou pessoas que forçam muito a vista para poder ler, que ficam na frente do computador, que fazem muito essa expressão, de tanto contrair o músculo, formam essas linhas de expressão. E são nessas principais regiões onde a gente aplica a toxina botulínica para aliviar a contração. E, inicialmente, aqui seriam também as primeiras evidências dentro desse processo do envelhecimento. E ali é onde que já entra a procura desses procedimentos aqui nessa região. Aí a gente vê esse comparativo aqui de trás, né? Aqui. Isso. E a gente pensar também depois aqui na parte. E aqui, essa acentuação do sulco nasogeniano, ela acontece por uma série de coisas, mas principalmente por uma flacidez que acontece vindo dessa região aqui. Então, existe uma flacidez aqui que puxa para baixo e isso vai contribuir para sulcar essa região aqui, formando essa aparência que a gente vê na foto. Então, aqui é principalmente pela questão da flacidez, dentre outras alterações, porque o processo do envelhecimento, ele é muito complexo, né? Ele envolve não só a perda de colágeno, mas também a perda óssea, alterações musculares, enfim, uma série de coisas. E o mercado de cosméticos também já entra pesado nisso com linhas de produtos específicas para homem, né? Sim. E isso é uma mudança que a gente observou nos últimos anos, né? Hoje em dia já existem, inclusive, filtros solares específicos para o público masculino, em que vem escrito no rótulo da embalagem a palavra homem. E isso tem ganhado muito espaço, né? Produtos que têm uma cosmética mais leve, menos pesadas, com menos cheiro, porque muitas vezes o homem não tolera o odor forte, uma textura leve, né? Principalmente aí no filtro solar. O homem não quer ter a sensação de pele oleosa, muitas vezes eles não gostam de ter essa sensação que aplicou um creme na face. Então, hoje a gente já vê cosméticos com essa textura mais adequada a esse público. Muito legal. Agora, aqui a senhora nos traz aqui para exemplificar, aqui essa seringa, né? Isso. Aqui é só para exemplificar. Essa aqui é uma seringa de ácido hialurônico, que é o preenchimento, né? Que é um gel de ácido hialurônico que tem aqui, ele é transparente. E ele é aplicado em alguns locais do rosto para reestruturar, fazer uma reestruturação do rosto do paciente. Então, só apagando aqui, os locais principais onde a gente aplica o ácido hialurônico é... Bom, muitas vezes no suco nasogeniano, né? Que é uma queixa às vezes frequente, mas a gente viu ao longo dos anos que não basta você aplicar aqui, você tem que sustentar essa região malar da face. E um procedimento especificamente muito procurado pelos homens, não só em se tratando de envelhecimento, mas de embelezamento, é uma melhor definição do ângulo da mandíbula. Então, isso aqui é um procedimento muito procurado pelo público masculino, que a gente consegue fazer através da aplicação de ácido hialurônico. Hialurônico. Muito bom. Agora aqui, esse... Esse aqui é um frasquinho para exemplificar o que é a toxina botulínica, muita gente não sabe. Então, a toxina botulínica, ela vem num frasco e ela é um pó e a gente faz uma diluição, então transforma esse pó em líquido e aplica com uma seringa, com uma agulhinha bem fininha na região das rugas de expressão. Por exemplo, um vidrinho desse aqui são várias aplicações quando ele já é diluído, né? É, depende do tanto de unidades que vai conter em cada frasco, né? Tem frascos que tem mais unidades, frascos que tem menos unidades. Mas, em geral, uma média de dois a três pacientes por frasco. E agora eu fiquei curioso com esse aparelho aqui, doutora. Conta pra gente o que é esse aparelho. Então, esse aparelho eu trouxe para exemplificar porque é outra demanda do público masculino que é melhorar a textura da pele. Muitas vezes também os homens têm marcas de acne que eles tiveram na adolescência, que deixaram alguns buraquinhos, né? Isso, exatamente. E aí o microagulhamento é um procedimento muito realizado hoje para melhorar essa textura da pele. Só me empresta aqui, tentar mostrar aqui para o pessoal de casa. Trata-se de um rolinho cheio de agulhas na sua superfície e a gente vai literalmente rolar essas agulhas no rosto do paciente, que vai causar pequenas perfurações na pele e essas microperfurações irão causar um aumento da síntese do colágeno ali no local, melhorando o aspecto da pele, suavizando a cicatriz, né? E contraindo os poros de forma geral. Vem cá, Fini, deixa eu passar isso aqui, você aqui, para ver como é que fica aqui. Não, só uma, leve, leve, coisa leve aqui. Você topa, Bruno? Olha que ela chega aí para a gente passar aqui, ó. Não, deixa eu passar ali. Posso pôr a mão aqui? Pode. Ah, não, isso aqui não tem nada, não. Achei que isso ia ficar aqui a mão da gente, mas é muito tranquilo. Agora, doutora, dentro desses procedimentos, dentro de tudo que hoje a ciência, a tecnologia já traz para os homens e quando fala-se da, até mesmo de procedimentos cirúrgicos, aqueles que são aqui, né? Minimamente invasivos, mas aqueles que são mais invasivos, assim, com uma mudança, por exemplo, no nariz, é alguma outra forma, assim. Também, os consultórios com cirurgiões plásticas estão... Sim, existe uma demanda, né, para os procedimentos cirúrgicos, embora a gente note hoje em dia uma inversão. Hoje, os homens, muitas vezes inseridos num mercado de trabalho estressante, que não vai te dar ali um tempo de recuperação grande. Então, os homens buscam procedimentos que eles façam e possam trabalhar no dia seguinte normalmente, sem que ninguém perceba que foram submetidos àquilo. O que o procedimento cirúrgico já não traz. Então, é claro, tem situações, uma correção grosseira de um nariz, enfim. Tem situações... Até, mas algumas correções, por exemplo, o ácido hialurônico também, né? Na semana passada, nós falamos sobre harmonização facial. Isso. Está dentro desse conceito. Está dentro desse conceito, né? Dependendo da deformidade do dorso nasal, principalmente, você consegue remodelar com o ácido hialurônico. Mas existem situações que a cirurgia é mandatória e não tem como escapar. Um dado interessante é que os homens, eles buscam muitos procedimentos pouco dolorosos, assim. A dor é um fator importante em se tratando do público masculino. Eu aprendi uma vez que o maior medo do homem é a dor. Sim, sim. E aí, nesse aspecto, a gente que lida muito com procedimento percebe que as mulheres, naturalmente, têm um limiar maior. Aí a questão também hormonal ajuda, né? É, mas os homens, eles buscam procedimentos que melhorem, mas com pouca dor, digamos assim, né? E hoje eles conseguem, hoje o homem, ele consegue entender isso como já parte do cuidado, já contrabalanceando ali essa busca pela beleza ou ali na ajuda contra o envelhecimento, no sentido dessa valorização da liberdade de falar sobre, de conversar na roda de amigos. Ah, olha, eu apliquei mesmo aqui toxina botulínica, olha, eu fiz um preenchimento com ácido hialurônico. Já consegue falar assim? Sim. Ou ainda o preconceito, talvez aquela questão da tocar na virilidade do homem, na macheza do homem, ainda é forte? Eu acho que isso tem mudado, né? Cada vez mais os homens se sentem mais à vontade para tocar nesse assunto, para discutir sobre isso com os amigos. Lidam bem, por exemplo, com uma médica? Lidam bem com a gente, não tem problema nenhum e muitas vezes eles são impulsionados numa primeira consulta pelas próprias esposas ou companheiros, ou companheiros, enfim. Eles, muitas vezes, a primeira pessoa que dá o primeiro empurrãozinho é o parceiro, né? E depois eles gostam e se sentem à vontade, repetem os procedimentos. O mercado de trabalho hoje, vamos dizer, não sei se pela força da expressão, mas eu vou usá-la, o mercado de trabalho hoje exige isso do homem? Sim. Inclusive, já é comprovado, né? Que a beleza física, ela não vai ser o essencial, mas ela é um fator considerável na hora de uma entrevista de trabalho, num posicionamento dentro de uma empresa. Então, essa aparência física, ela está cada vez sendo mais abordada e ela é comprovadamente um quesito importante nesse mercado de trabalho. Muito bom conversar sobre isso, essa mudança de mentalidade, principalmente aí quando nós falamos do cuidado do homem, mas do cuidado integral. Lembrando que aqui nós tocamos na parte estética, mas que também em nada substitui a questão também da saúde orgânica, saúde física. Sim, sem dúvida. Mental também, emocional, né, doutora? Em todos os aspectos, né? Porque numa consulta lá, por exemplo, a senhora tem que ser um pouquinho de psicóloga também, né? Psicóloga, e não é porque o paciente chegou com uma queixa estética que eu também não vou avaliá-lo como um todo, né? Então, isso faz parte da consulta dermatológica, uma avaliação completa da pele e muitas vezes a gente acaba numa consulta estética percebendo ali um câncer de pele e isso não é raro de acontecer. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.